Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O lendário trader Peter Brandt publicou recentemente um gráfico Shiba Inu, Shib, que mostra que a moeda meme formou um padrão inverso de alta de cabeça e ombros. Acredita-se que o padrão seja um indicador de uma reversão de tendência futura. Como o nome sugere, é uma versão invertida do padrão de baixa cabeça e ombros. Conforme relatado pelo O.Today, Shiba Inu experimentou um rali significativo, subindo para o 12º lugar no site de hacking de moedas com a Market Cap. Brandt opinou que a competição do padrão inverso de cabeça e ombros era um sinal revelador de que a reversão estava nas cartas. No entanto, a recente tendência de alta não teve pernas, com o Shiba pagando todos os seus ganhos impressionantes em menos de uma semana. O concorrente Dogecoin despencou junto com o restante das principais criptomoedas, incluindo o Bitcoin e Ethereum. No entanto, Brandt está convencido de que o SHB poderá recuperar seu impulso de alta se a moeda do meme conseguir se manter acima do suporte da linha de tendência. Nesse caso, o padrão recém-formado pode indicar uma oportunidade de compra. Se a moeda do meme quebrar abaixo do decote, isso pode indicar uma oportunidade de compra. A partir de agora, os touros parecem ter uma vantagem. A moeda do meme subiu quase 4% nas últimas 24 horas, atualmente sendo negociada 0,0000337 na Xtend Bipstop. Ainda assim, a moeda caiu mais de 28% desde o último domingo. Acredita-se que um novo jogo de cartas com o tema de Shiba Inu, que está desfrutando de sucesso inicial no Vietnam, seja a principal razão por trás do sucesso recente de Shiba Inu. A criptomoeda ainda caiu significativamente em relação ao seu pico recorde alcançado em outubro passado. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!